O assunto agora é eficiência energética. Nossos convidados irão debater os padrões de eficiência energética brasileiros, as perspectivas, as necessidades de aprimoramento, o papel da EPE e do Procel, da Abesco e da Anel. Lembre-se de mandar suas perguntas lá pelo chat na nossa plataforma. E agora eu convido ao palco o superintendente da SPE Anel, o Sr. Paulo Luciano de Carvalho, o gerente do Procel, Marcel Siqueira, o superintendente adjunto na EPE, Gustavo Nassif de Andrade e o presidente da Abesco, Frederico de Araújo, estará com a gente online. E para moderar essa mesa, convidamos a assessora da diretoria da Anel, Elvira Justino de Farias. Sejam muito bem-vindos! Boa tarde a todos. Chegamos à última mesa de debate do CITENEL 2021. Ontem, as discussões abordaram visão institucional do setor elétrico, aspectos regulatórios e inovação. Nesta manhã, os temas foram descarbonização e descentralização. E agora, à tarde, teremos a oportunidade de tratar de aspectos relevantes sobre eficiência energética. O programa de eficiência energética acabou de completar 20 anos. Ao longo dessas duas décadas, foram investidos, em média, 600 milhões de reais por ano em projetos de eficientização. Esses projetos resultaram em economia de energia, equivalente a seis meses de geração da usina hidrelétrica de Itaipu. O que se espera com o aumento da eficiência energética do setor? Impactos positivos na produtividade da economia, redução do consumo de combustíveis fósseis e redução das emissões de gases de efeito estufa. Os nossos palestrantes apresentarão resultados obtidos até o momento, ao longo desses 20 anos do programa, e também desafios para os próximos anos. Alguns desafios que eu trouxe aqui como exemplo, para provocar também os colegas, são aprimoramento dos padrões brasileiros de eficiência energética, a redução da alíquota do programa de eficiência energética, que está previsto na lei e acontecerá em 2023, e também como está o estágio atual do mercado de iluminação de LED, com lâmpadas de LED. Para a primeira palestra, passo a palavra ao superintendente de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética da ANEL, Paulo Luciano. Muito obrigado, Elvira, pela condução. Eu queria cumprimentar todos os palestrantes aqui, o doutor Marcel, o doutor Gustavo Nassif, o doutor Federico, e começar apresentando o programa de eficiência energética regulado pela ANEL. É um programa que completou 20 anos no ano passado, e a gente vai mostrar algumas questões relacionadas a esse programa. Então, a Lei 9.9.1 de 2000, ela instituiu a política de estímulo à pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética por meio da aplicação compulsória de um percentual da receita operacional líquida em ações de eficiência energética e pesquisa e desenvolvimento. E coube a ANEL fazer a regulamentação dessa política pública. E, atualmente, a gente tem a resolução normativa 754, que estabeleceu as diretrizes para os procedimentos do programa de pesquisa e desenvolvimento, que se encontra em consulta pública, e a resolução 920, que estabeleceu os procedimentos do programa de eficiência energética. Bom, com relação ao programa de eficiência energética, a gente tem algumas diretrizes, no qual eu destaco o foco em resultado, fluxo contínuo de projetos, autonomia total para a distribuidora de energia definir os projetos que querem executar. E a ANEL somente faz, agora, a avaliação inicial dos projetos prioritários e projetos pilotos. E a concessionária tem a obrigação de realizar chamada pública para todos os projetos, pelo menos uma vez por ano. E um ponto importante é o contrato de desempenho, exceto para as entidades que tenham certificado de entidades beneficentes de assistência social. Os demais, o contrato de desempenho, é um recurso do programa que é investido em uma empresa, e ele retorna para o programa para maximizar e ter a possibilidade de investir em outras empresas, em outros projetos. Então, aqui a gente tem um arranjo institucional do setor elétrico, o recurso está nas empresas de energia elétrica, nas distribuidores de energia elétrica, e essas empresas, em parceria com empresas de serviços de conservação de energia elétrica, as ESCOS, juntamente com fabricantes, comerciantes e consumidores, elas elaboram os projetos, executam os projetos e concluem os projetos. Coube a ANEL, a regulamentação desses projetos, desse programa, ela faz a avaliação inicial e final, e aprova e reconhece esse recurso, e também faz a fiscalização dos projetos. Ao longo desses 13 anos, é um recorte de 2008 a 2020, a gente tem cerca de 6,4 bilhões de reais investidos em projetos de eficiência energética, e a gente tem cerca de 5 mil projetos executados no âmbito do programa de eficiência energética, de 2008 a 2020. Aqui destaco alguns projetos executados recentemente, no âmbito do programa de eficiência energética da ANEL. Aqui temos o prédio da ANEL, que sofreu a ação de eficiência energética, e também uma instalação de geração distribuída, foi feito um retrofit do sistema de iluminação e ar-condicionado, foi instalada uma geração fotovoltaica de 500 kW de pico, tem um eletroposto instalado também, e teve um contrato de desempenho, é o primeiro contrato de desempenho celebrado entre um órgão público e uma empresa de energia elétrica. Com relação ao contrato de desempenho, ele possui muitas vantagens. Para o consumidor que teve ações de eficiência energética, ele tem uma redução na fatura de energia elétrica. Para a distribuidora também, ele tem um benefício do impacto social desse trabalho, com relação aos demais consumidores, e para a sociedade. A gente está em um período de descarbonização, então a gente deixa de gerar mais energia para atender esse novo consumidor. Um outro projeto que destaca é um projeto piloto, realizado no âmbito da Olimpíada, na neodeficiência energética. Ele envolveu quatro distribuidores de energia elétrica, no caso, a RGE, a EDP, a Enel e a Coelba. E esse projeto, ele tinha como objetivos principais promover o consumo consciente de energia elétrica entre novos consumidores, revitalizar o conceito educacional de eficiência energética. Essa é uma Olimpíada do Conhecimento, da mesma forma que temos hoje Olimpíadas de Matemática, de Física, de Química. E esse projeto piloto, no primeiro momento, envolveu somente quatro estados, e o objetivo é ampliar para os demais estados, com a prioridade de, pelo menos, uma vez por ano. Então, aqui a gente tem as etapas que foram vencidas nesse projeto. Ele teve um trabalho inicial de formatação dos materiais, para poder instruir e capacitar professores e alunos. Fizemos diversas ações de divulgação, elaboração e aplicação de exames, correção e divulgação de resultados, e premiação. No último dia 23, foi definido, foi apresentado os resultados desse programa. Neste momento, estamos na parte de avaliação, para poder ampliar, para os demais estados do país, essa ação, que acreditamos ser o primeiro passo que o consumidor de energia, ou o novo cliente de energia elétrica, vai ter com relação à informação sobre eficiência energética no país. Um outro projeto, que também está sendo maturado, desde o ano de 2017, 2018, já fizemos alguma consulta pública sobre esse projeto. Então, qual que era o problema? Qual que é o problema que a gente tem? A distribuidora não tem um incentivo para melhorar a eficiência energética. Por quê? Porque, quanto mais consumo, mais ela arrecada. Então, a solução seria um leilão de eficiência energética. A ANEL tem trabalhado muito, e o primeiro projeto piloto, estamos esperando realizar esse leilão até agosto de 2022. O local seria Boa Vista, em Roraima, porque é o último estado ainda não conectado ao setor elétrico nacional, ao sistema delegado nacional, e tem um alto custo de geração térmica. O objetivo é ter uma energia economizada com um leilão de aproximadamente 4 megawatts médio. Vão ter ações, tanto nos consumidores residenciais, pequenos consumidores comerciais, e também a parte de iluminação pública, também vão sofrer ações de eficiência energética. Recentemente, a ANEL decidiu por lançar um projeto prioritário, número 3 de 2021, em hospitais públicos e certificados pelo SEBAS. São instituições que prestam serviço básico e essencial à saúde. A gente percebeu que o hospital público teve um caráter muito, teve um papel fundamental no momento de pandemia, e apresenta um potencial significativo de redução de consumo para o sistema. Então, essa foi a motivação que a ANEL lançou esse projeto prioritário em hospitais. Quais eram as premissas desse projeto? Investimento a fundo perdido, investimento ao longo de 4 anos, os hospitais públicos ou certificados pelo SEB, que é a certificação de entidade beneficente de assistência social, e a relação custo-benefício menor, ou igual a 0,8 ou 1, caso inclua ações de geração distribuída. Então, aqui tem um diagrama que mostra qual a abrangência, quais as ações vão ser realizadas, até a medição e verificação do projeto. E aqui temos as ações a serem empreendidas. Ela inclui troca de equipamentos e adequação das instalações. Hoje, os hospitais públicos, e no caso, certificados pelo SEBAS, são hospitais que têm uma necessidade muito grande de adequação das instalações existentes. Treinamento e capacitação da equipe técnica desses hospitais para que possam dar a manutenção adequada nos equipamentos, e possibilidade de geração distribuída, até para incentivar também a redução desse consumo. O resultado, a gente teve, fechou essa chamada desse projeto prioritário na última sexta-feira. A gente tem 18 distribuidores que manifestaram interesse para poder participar. Tem a relação que está apresentada aí, representando 34% das distribuidoras do país, aproximadamente. E, a partir de agora, ela tem 180 dias para elaborar e apresentar os projetos para avaliação inicial da ANEL. Aqui é um trabalho que foi realizado, nesse ano, de uma forma bem diferente do que as campanhas anteriores. é a terceira campanha de consumo consciente que a ANEL promove, juntamente com as distribuidoras de energia. Essa campanha, ela teve uma motivação no ofício do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, no qual ele determinou que a ANEL deveria estruturar uma campanha de conscientização do uso de eficiência de energia elétrica. Então, essa campanha foi realizada. Ela começou em agosto de 2011. O primeiro passo foi uma criação do Hub, Consumo Consciente já. Então, com o logo Energia Elétrica, se desperdiçar, vai faltar. E as primeiras ações foram as ações de merchandising, que foram realizadas nas principais TVs abertas do país, passando por campanhas com humoristas. Esses humoristas, a Fabiana Carla, o Ceará e o Sérgio Malandro, eles não estavam dedicados a fazer uma piada e, sim, falar que a gente estava sofrendo uma situação de escassez hídrica e que era necessário fazer o consumo consciente da energia elétrica. E isso vale para todos, independente do momento. Essa campanha, a gente fez uma primeira avaliação que ocorreu no mês de... final de outubro, comecinho de mês de novembro. E a avaliação foi muito positiva da campanha. Todos se lembraram e todas as pessoas pesquisadas tiveram bastante intenção e também executaram, pelo menos, alguma ação para poder reduzir o consumo na sua residência. E, por fim, eu acho que a visão de futuro é um trabalho que a ANEL, juntamente com a GIZ, a PUC-Rio e a FGV vão fazer. É uma avaliação do impacto do programa de eficiência energética. Esse trabalho tem uma duração aproximada de 12 meses, está em fase final da contratação da Fundação Getúlio Vargas, para poder fazer uma avaliação do impacto nos aspectos socioeconômicos do projeto. É um trabalho inédito que está sendo executado no âmbito da ANEL. Esse trabalho, a gente espera ter os resultados que o programa gerou, principalmente o número de empregos, o número de empresas que foram geradas, o número de equipamentos que foram conseguidos. E, com base nesse resultado dessa avaliação, a gente pretende fazer, trazer melhorias para o programa, trazer evolução para o programa, em benefício do consumidor, do cliente de energia elétrica e também para a sociedade brasileira. Então, essa era a mensagem que eu gostaria de passar. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Gostaria de dar boas-vindas também aos colegas Marcel, gerente do Procel, ao Gustavo Nassif, superintendente adjunto da IPE, e ao Frederico Araújo, presidente da Abesco. Sejam bem-vindos. Desculpem de já ter passado a palavra para o Paulo antes de cumprimentá-los. E agora vamos dar seguimento, ouvindo um pouco o que o Marcel, o Marcel da Costa Siqueira, traz para a gente sobre o Procel. Boa tarde. Obrigado, Elvira. Vou cumprimentar também o colega aqui, o Paulo, o Gustavo, o Frederico também, que nos assiste remotamente. É uma alegria muito grande estar aqui hoje, depois de tantos meses, a gente se encontrando somente por videoconferência e agora nesse formato híbrido. Parabéns, Anel, a toda a organização desse evento. Realmente é um evento riquíssimo, que eu espero que todos também que estão nos assistindo aproveitem bastante. Então, hoje eu preparei uma breve apresentação, exatamente para mostrar o trabalho do Procel, aquilo que a gente vem desenvolvendo e como isso funciona também no âmbito do P.E. da Anel. O Procel tem uma história já antiga de relação com o próprio P.E. Eu diria até que o P.E. da Anel e o Procel são programas irmãos. Então, a ideia aqui hoje é mostrar um pouco dessa história, mostrar um pouco do que a gente vem fazendo e também o que a gente pretende fazer no futuro. não copiando você, Paulo, mas também a gente trouxe uma visão de futuro que a gente acha que é bastante importante. A eficiência energética ainda pode contribuir muito para a sociedade, para o setor elétrico de uma forma geral. Então, aqui nesse primeiro slide, a gente preparou apenas a título de nivelamento para quem não conhece o programa, falar um pouco do Procel, da missão, que é promover a eficiência energética, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, dos serviços e também mostrar um pouco do perfil. O Procel tem um perfil de atuação hoje muito abrangente. A gente tenta resumir um pouco nesse slide a forma de atuação, como é que os projetos hoje se enquadram dentro das vertentes de atuação que a gente tem executado, os projetos. Então, a gente separa nessas quatro vertentes, projetos estruturantes, de impacto, inovadores e transversais. E, basicamente, na questão dos projetos estruturantes, é uma vertente onde o Procel é muito forte. A ideia é tentar reduzir barreira do mercado, melhorar o ambiente de negócio. Ou seja, a gente fala de uma política pública, de um programa de governo que contribui de forma intensa para o mercado, para o desenvolvimento de um mercado onde a eficiência energética pode se desenvolver de forma autônoma. Então, esse é um dos papéis que, costumo dizer, que talvez um dos mais relevantes, onde o Procel vem contribuindo bastante. Exemplo disso são os estudos de impacto que a gente desenvolve, fundamentais hoje, quando a gente fala de certificação, quando a gente fala de desenvolvimento de equipamentos com o selo Procel, que é algo que é muito relevante hoje dentro do próprio PE da ANEL. Então, é fundamental a gente desenvolver todas essas mudanças, essas melhorias, com base em estudos estruturantes que são bem fundamentados. Então, o viés dos projetos estruturantes é exatamente esse, levar esse tipo de atuação para que o mercado possa se desenvolver. As ações de impacto são, talvez, as mais conhecidas, que são as ações que reduzem o consumo na ponta, ou seja, é o kilowatt-hora economizado no final do dia. Então, nós temos hoje várias ações, assim como o próprio PE da ANEL, nós também realizamos chamadas públicas com editais específicos no segmento de iluminação pública, no setor público, em edificações, brevemente a gente vai realizar uma também na indústria. Então, são diversas chamadas, além da atuação em projetos que a gente faz em parceria com diversas instituições, onde a gente reduz o consumo na indústria, no comércio, nas edificações de uma forma geral, e no setor público, também no saneamento. Então, a gente ali tem vários caminhos, mas o objetivo final da ação de impacto é a redução do consumo. É esse o objetivo final com esse tipo de iniciativa. Os projetos inovadores são projetos que trazem aí uma proposta tecnológica, ou às vezes até metodológica também, que tem que desenvolver, talvez trazer um patamar de desenvolvimento diferenciado. somado a isso, a gente tem aí um laboratório próprio, que a gente chama de Lab Procel, que a gente fez em parceria com o Senai, com o Firjan, lá no Rio de Janeiro, de abrangência nacional. Ele só, fisicamente, só está no Rio de Janeiro, mas ele atende a projetos do país inteiro, onde a gente investiu 15 milhões de reais em projetos de aceleração. Então, a gente seleciona por meio de chamadas públicas as startups, as empresas de inovação, e elas são aceleradas dentro desse ambiente, desse ecossistema de inovação que foi desenvolvido em parceria com o Senai. Esse é só um exemplo de como a gente atua na inovação, mas temos outros também. A própria chamada que a gente abriu referente ao setor de edificações para a construção de edificações no conceito que a gente chama de Enzeb, que é com consumo próximo a zero, edificações de consumo próximo a zero, e ali tem também uma característica extremamente inovadora, dado que o próprio Brasil ainda não tem um mercado consolidado para isso, e esse tipo de construção traz uma proposta para que a gente consolide práticas de construções onde a gente pode ter edificações com aspectos inovadores e contribuindo também com a eficiência energética diretamente com o setor elétrico. E, por último, aqui a vertente de projetos transversais, que são projetos que beneficiam diversos setores, então, por isso que a gente dá esse nome, a gente batiza dessa forma, porque ele atinge diversos segmentos e contribui para diversos setores produtivos. Exemplo disso são as ações educacionais. Então, falar de educação hoje em eficiência energética é falar de educação na indústria, em edificações, saneamento, setor público em geral. Então, é uma ação transversal que contribui bastante hoje para o desenvolvimento do setor. Bem, avançando um pouco mais alguns resultados hoje do Procel, se esses são os resultados de 2020, a gente está próximo agora de concluir mais um ano, então, em breve, a gente vai lançar os resultados de 2021. Então, a gente está ali num patamar de aproximadamente 22 bilhões de quilowatt-hora de redução de consumo. Isso representa, em termos de consumo residencial, o equivalente a 15% do consumo residencial. Então, a gente está falando de um volume de energia bastante expressivo, onde a gente consegue evitar que ele seja ali gasto, eficiência energética sendo aí mostrada como o primeiro combustível, de fato. Então, a gente chega ali também a quase 5% do consumo total. Lembrando, aí o Gustavo sabe muito bem, a gente tem aí no nosso planejamento previsto para 2030, alcançar 10% do consumo nacional. Então, a gente percebe que o Procel já está nesse caminho, a gente está contribuindo aí com quase 5%, seguindo nesse ritmo, a tendência é que a gente contribua aí com quase metade dessa meta nacional que a gente tem que alcançar até 2030. E também, a gente não pode deixar de falar, hoje a eficiência energética é fundamental na questão das emissões no meio ambiente, isso tem sido bastante reportado, inclusive agora, recentemente, na COP26. Então, aqui a gente tem o equivalente também de redução de emissões, a gente tem um pouco mais de mil toneladas de CO2, 1.300 toneladas de CO2 evitados hoje com as ações do PROCEL. E aqui alguns dados mais históricos também, o investimento, a redução do consumo, a gente pode resumir esse resultado histórico, os 3,4, quase 3 bilhões e meio de investimento já feito desde 1986, esse montante também, mas eu gosto de resumir, na verdade, da seguinte forma, é o quilowatt-hora mais barato que existe. Não existe hoje nenhuma fonte de energia que consiga entregar um quilowatt-hora ao preço que a eficiência energética entrega. Então, esse é o resumo, se a gente faz a conta, a gente chega a essa conclusão, inclusive, em termos de benefício também para a sociedade, a gente consegue entregar 14 vezes mais, a cada um real, melhor dizendo, a cada um real investido em eficiência energética, é como se a gente devolvesse 14 reais para a sociedade. Então, é um resultado fantástico e isso fica evidente quando a gente percebe as ações, o valor de uma ação educacional, de uma ação da indústria, de uma ação em edificações, no selo Procel, que hoje está presente nos equipamentos. Então, tudo isso, a soma dessas iniciativas contribui diretamente com uma sociedade e traz esse retorno fantástico. E falando na questão do retorno e nos benefícios sociais e ambientais, é importante destacar também a governança do Procel, onde eu tenho aqui até a presença do Paulo, o Paulo é um colega bastante atuante nas ações do Procel, por meio da governança que o Procel promove, assim como a própria EPE, também lá no grupo coordenador. Então, o Procel tem dois níveis de governança, hoje estabelecidas em lei, na Lei 13.280, então, faz com que o programa fique ainda mais forte, ainda mais robusto, e com isso a gente consegue entregar uma série de benefícios para a sociedade. Então, a gente tem uma governança forte, benefícios sociais que são entregues, que estão descritos aí nesse slide, e também os benefícios ambientais. Então, a gente tem desde ações ali em iluminação pública, que melhora qualidade de produto e serviço para o consumidor, para a sociedade, para o usuário, nós temos ferramentas, a gente tem um fomento, melhor dizendo, da economia de baixo carbono, hoje nós temos diversos projetos que conciliam a microgeração distribuída com eficiência energética, fundamental, quando a gente fala desses dois mecanismos hoje que trazem um resultado, um grande benefício para a economia de baixo carbono, a gente tem geração de emprego e renda, através dos investimentos da melhor capacitação profissional, a gente promove uma inclusão de emprego e renda para a sociedade de forma sustentada, dado que a eficiência energética, ela tem um caminho ainda, o futuro ainda muito grande pela frente. Temos mais eficiência na gestão pública, os diversos investimentos que a gente faz, lembrando que os projetos, eles não tratam muitas vezes só da substituição de equipamento, ele traz uma série de orientações para o gestor público para que ele possa perenizar aquela implementação. a gente tem uma indústria nacional mais competitiva, porque a partir do momento que você reduz o consumo de energia numa instalação, numa planta industrial, aquele produto que é produzido, ele vai ficar mais barato. Então, você tem uma redução no custo da produção. E a gente tem a disseminação da informação, que é fundamental para que todos possam se engajar nas diversas cadeias, em diversos setores onde a eficiência energética atua. E aqui, sendo um pouco mais específico, um assunto que a gente sabe que é de grande interesse, está sempre nos projetos, também no PEA da ANEL e tem um interesse social muito forte, que é o selo Procel. Então, é um exemplo do que eu trago aqui da nossa atuação. O selo Procel, ele demanda um trabalho contínuo de avaliação, de acompanhamento dos equipamentos, exatamente para poder dar a garantia, para que a sociedade precisa, de que aquele equipamento de fato, ele é o mais eficiente. Então, para isso, a gente faz toda uma avaliação de acompanhamento de mercado, a gente tem um contrato com diversos laboratórios que promovem esse acompanhamento de forma contínua e isso garante com que o produto, ele seja, de fato, aquele que ele foi testado, a forma como ele foi testado para ter a concessão do selo. Então, é fundamental esse trabalho de acompanhamento, isso a gente tem feito com bastante regularidade, tem sido um resultado bastante exitoso, ao ponto da gente, inclusive, retirar produtos do mercado por questões de não conformidade. Então, isso mostra, assim, que o selo Procel, ele cumpre, de fato, o seu papel. Temos também promovido algumas revisões já de metodologia, a última, mais recente, foi a de ar-condicionado, para o sistema de ar-condicionado, foi agora em 2020. Temos também a criação de uma nova categoria, que é o selo ouro. O selo ouro, na verdade, por analogia, a gente tem já vários países que adotam essa prática, é uma diferenciação que tem dois objetivos. Primeiro, mostrar para a sociedade, de fato, quais são os equipamentos super eficientes, ultra eficientes. Então, é como se a gente criasse uma faixa adicional, além do selo, que já é uma categoria muito eficiente. E, ao mesmo tempo, ela antecipa o mercado, ela faz com que a indústria, o fabricante, perceba quando vai ser o próximo movimento em termos de índice de eficiência energética que o país pretende adotar. Então, é fundamental, porque dá a previsibilidade que a indústria precisa para poder alocar os seus recursos e poder direcionar a sua tecnologia para um equipamento mais eficiente. então, esse é um projeto pioneiro, a gente está trazendo a exemplo do que os grandes países que já têm um grande histórico com a metodologia de selo de endosso em geral, como o Japão, os Estados Unidos. Então, a gente trouxe também essa prática para o Brasil e já implementou agora para ar-condicionado, que vai começar, inclusive, o regulamento tem um tempo de transição para a indústria se adaptar, então, ele vai começar agora em maio de 2022, já começa a valer, ou seja, já vão poder observar e ter acesso aos equipamentos de ar-condicionado com o selo Procel Ouro. Então, isso é um, acho que é uma grande notícia para quem, de fato, tem interesse em avançar e adquirir um equipamento ainda mais eficiente. A gente tem também uma atuação no setor de edificações, então, o selo Procel hoje não trata só de equipamento e trata também de sistema, porque cada edificação é um sistema diferente. você não tem uma edificação igual a outra. Então, é uma ferramenta extremamente complexa de avaliação, avaliar uma edificação, realmente tem uma complexidade adicional e a gente já faz isso desde 2014 e agora, recentemente, a gente fazia para instalações comerciais, para edificações comerciais e agora a gente passou a fazer para residenciais também. A gente lançou a metodologia do selo Procel Edificações Residenciais em 2020. E o que a gente tem em andamento? O que a gente pode trazer de novo para o selo? A gente tem a revisão do regulamento geral do selo, isso está previsto dentro do escopo do plano de aplicação de recursos do Procel, que é um instrumento pelo qual a gente executa todas essas ações, então, isso já está em andamento, essa revisão, nesse momento. A gente tem a implementação de uma ferramenta blockchain, uma plataforma super moderna, ainda mais segura e que visa garantir de forma digitalizada 100% do processo de concessão do selo. Então, ali com essa plataforma blockchain, a gente vai dar uma série de benefícios hoje para a sociedade que adquire o equipamento com selo Procel, ele vai poder visualizar do início ao fim como se deu aquele processo de concessão e por onde ele passou, qual foi o laboratório que ensaiou, uma série de detalhes, inclusive simular como que se deu em termos de gasto de energia, que hoje é uma coisa que a gente não consegue mensurar, para que aquele selo pudesse ser emitido, qual foi a lógica daquele processo ali também do ponto de vista energético. Então, é uma ferramenta bem interessante, a gente nem consegue detalhar o tamanho do benefício porque realmente tem uma série de possibilidades que a gente ainda vai mapear e explorar a sua utilização. A gente deve ter um novo regulamento agora para a refrigeração comercial, a gente acabou de desenvolver um estudo, a gente está numa parceria agora com a Abrava, com as associações, para a gente desenvolver uma metodologia para a refrigeração comercial, é um segmento que tem um potencial imenso, a exemplo do que a gente já faz para refrigerador, para uso residencial, o comercial também, ele tem hoje uma lacuna onde não tem nada, nenhum regulamento, o equipamento ele hoje entra no mercado de forma que a gente não consegue identificar qual é o equipamento mais eficiente, então é uma mudança importante que a gente pretende promover primeiro pelo selo de forma voluntária e eventualmente a proposta é levar isso também para a discussão no âmbito do Comitê Gestor de Indicadores e Níveis Mínimos, que é o CGE, que é coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, onde a gente também pode propor índices mínimos para esses equipamentos, e também a questão da revisão dos regulamentos de refrigeração residencial, que já tem um trabalho em andamento no Inmetro e agora também deve ter em breve também para o selo Procel. E aqui já finalizando a última slide da apresentação, a gente tem um pouco também na nossa visão de futuro, a gente acredita que a eficiência energética é importante que a gente tente construir um ambiente com maior investimento, engajamento do setor privado, mas sem deixar de lado o papel da política pública. A política pública é fundamental para que a gente possa trazer e reduzir riscos para o setor privado, trazer investimento e reduzir risco. Então, reparem que todo hoje a gente tem diversas iniciativas e toda a estrutura de governança hoje ela está muito pensada para que isso fique viável. Se a gente pensar que hoje na governança do Procel, a gente tem representantes da indústria, representantes do setor de comércio e serviços, além de toda a estrutura já dos ministérios, dos agentes públicos que já atuavam historicamente na eficiência energética, a gente pensa que é uma estrutura que é muito apropriada, muito voltada para que isso aconteça. Então, é uma visão de futuro que a gente vislumbra aqui, talvez um pouco tópica ainda, mas a gente acredita bastante nela, a gente acha que é possível alcançá-la, onde a gente vai ter uma eficiência energética com mais investimento no setor privado, uma sociedade mais atenta, comprometida e engajada em relação aos hábitos de consumo de energia. Para isso, a gente entende que é uma escada, a gente tem que subir no cada degrau, primeiro fortalecendo a educação e a cultura da eficiência energética, reduzindo a percepção de risco para o investidor, trazendo novos mecanismos, a exemplo do que a gente lançou agora recentemente, junto com o BNDES, que é o FG Energia, é uma ação que está agora saindo do papel, mas que é super importante, que traz garantia, ajuda a reduzir esse risco também para o investimento privado, a gente querida também em uma maior inserção da tecnologia para a gestão da energia, isso a gente sabe, a gente tem, muita gente já tem dentro da sua casa, equipamentos que, com inteligência artificial, que já se comunicam, tem o IoT, que o próprio equipamento se comunica um com o outro, então, todo esse ferramental pode também ser aplicado para a eficiência energética e a manutenção dos investimentos, porque isso é importante para que a gente tenha uma continuidade nessa proposta, na forma de atuação, então é muito importante que o recurso que hoje está aplicado para a política pública de eficiência energética, de uma certa forma, seja preservado, para que a gente possa, de forma estruturada, não só no momento de uma eventual emergência, mas de forma estruturada e contínua, a gente possa seguir esse caminho, essa trilha que a gente conhece muito bem, acredita e que tem aí apoio de toda a sociedade e de todos os colegas que aqui, de uma certa forma, participam dessa governança. Bem, era isso, devolvo aí para a Elvira, muito obrigado. Obrigada, Marcel, excelente as suas contribuições e você já deu a dica de que a EPE é um parceiro muito importante, uma empresa de planejamento, ela contribui, ela tem interesse no programa e aí eu vou, não vou, eu já vou passar a palavra para o Gustavo Nassif, mas com essa, com essa ideia de que a EPE, ela atua fortemente na contribuição de aprimoramento dos programas de eficiência energética. Gustavo, é com você. Obrigado, Elvira. Primeiramente, em nome da EPE, eu agradeço o convite feito pela ANEL e pela CPFL para a gente estar aqui discutindo esse tema tão importante. Aproveito para cumprimentar também meus colegas aqui, Marcel, Paulo, Elvira e o Fred, que são colegas aí de longa data e de muita discussão aí nessa temática. A minha apresentação, eu estruturei ela um pouquinho diferente porque eu acho que a gente quer ressaltar aqui o papel da eficiência no longo prazo e aí ela traz um pouco esse viés. Mas antes de começar especificamente a falar sobre eficiência energética, brevemente eu vou apresentar a EPE, que é uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que tem como missão desenvolver estudos e estatísticas energéticas para subsidiar a formulação, implementação e avaliação da política energética nacional. Quando eu vou fazer essas apresentações em fóruns especializados, eu sempre gosto também de começar fazendo uma propaganda do trabalho da EPE. Então, a gente tem uma série de estudos que a temática eficiência energética tem uma relevância grande e aqui eu trouxe alguns, como, por exemplo, o Plano Nacional de Energia, que é a estratégia de longo prazo do setor energético, formulada sobre as diretrizes do Ministério de Minas e Energia, mas também com o trabalho da EPE, em que a gente tem um capítulo, um fascículo específico sobre eficiência energética, que pode ser de muito interesse aqui ao público. O próprio PDE, o Plano Decenal de Energia, que a gente faz essa perspectiva da evolução da matriz energética no horizonte decenal, tem o capítulo 9, que é um capítulo sobre recursos energéticos distribuídos. A gente tem o Atlas de Eficiência Energética, que é uma publicação muito importante, que faz o monitoramento dos avanços da eficiência energética no Brasil. Então, acho que também é uma publicação de muito interesse. E temos uma série de outros relatórios também bastante interessantes que eu trago aqui nesse slide para vocês poderem acessar lá no site da EPE. Mas, vamos começar então no tema aqui do evento. E, quando a gente fala em transição energética, a gente tem um diagnóstico de que a inovação é fundamental para a gente descarbonizar o setor energético. Muito se tem falado sobre emissões zero, net zero emissions, especialmente com a COP, agora em novembro último. E um diagnóstico bem interessante de um estudo da Agência Internacional de Energia relata que, olha, a gente pode atingir a descarbonização, um net zero em 2050, mas muitas das tecnologias que vão ser necessárias até lá ainda estão em fases muito iniciais da cadeia de inovação. Se a gente olha ali no gráfico o corte até 2030, mostra que até 2030, sim, a gente já tem uma parcela significativa de tecnologias desenvolvidas. E aí, eu acho que, por exemplo, a eficiência energética já desenvolve um papel muito importante para isso. Mas, se a gente olha mais para frente, a gente ainda tem muito o que desenvolver e muito o que investir em inovação para a gente conseguir chegar nesse tipo de trajetória. E, obviamente, quando a gente fala de transição energética, a eficiência energética é fundamental em qualquer estratégia de descarbonização que a gente vai discutir. E, fundamentalmente, eu posso dar aqui dois fatores que são muito relevantes. O primeiro deles é que ele reduz a demanda por energia. Então, se a gente olhar esses gráficos do mesmo estudo da IEA, a gente vê, por exemplo, esse achurado amarelo que é uma parcela de eficiência energética e também a parcela vermelha mesmo que é de mudança do comportamento como um fator que pode reduzir significativamente a demanda por energia e, portanto, colaborar imensamente para uma descarbonização. Mas, tem um outro fator também que muitas vezes não fica tão evidente que é a eficiência energética. Ao possibilitar essa redução da demanda por energia, ela também tira um pouco de pressão das cadeias de abastecimento que serão fundamentais para a transição energética. Então, quando a gente precisa de menos energia, por exemplo, a gente pode demandar menos níquel, menos lítio, menos vários elementos que são necessários, por exemplo, para armazenamento, que é fundamental para uma transição energética sustentável. a gente pode demandar menos terras raras, que é fundamental para alguns parâmetros tecnológicos da eólica, de veículos elétricos também, e a gente demanda menos também dos setores de transmissão e distribuição e, por consequência, demanda menos alumínio e menos cobre. Ou seja, tem uma derivada segunda no fato da gente não ter tanto o consumo de energia tão proeminente, que ele é bastante benéfico quando a gente está pensando em uma estratégia muito ousada de descarbonização. E aí, tem um terceiro elemento que também foi tema de painéis aqui, que é, olha, a digitalização da economia, ela traz uma série de possibilidades para a eficiência energética. Então, a gente está falando de um mundo em que, de um setor elétrico, um setor energético de uma forma geral em que haverá mais coleta de dados, que esses dados vão poder ser analisados com algoritmos, com inteligência artificial e que isso pode derivar uma ação que leve no sentido de uma maior eficiência energética. Então, a gente tem muitos benefícios com uma digitalização no setor energético, a gente aumenta a eficiência no uso final, a gente habilita a flexibilidade, a gente dá um empoderamento maior para o consumidor e a gente reduz os custos sistêmicos, como o Marcel e o próprio Paulo falaram aqui, o custo da eficiência energética é menor e, quando a gente leva isso para o sistema, isso fica ainda mais exacerbado. E a digitalização no contexto da eficiência energética, ela tem um plus, um adicional de reforçar o caráter da eficiência energética enquanto recurso distribuído. Historicamente, muitos se debateu por que não se difundiu tanto a eficiência energética, quais são as barreiras e uma das barreiras que muitas vezes é colocada é a questão eventualmente de projetos serem menores, de se ter dificuldade de se agregar a esses projetos para fazer algum mecanismo de mercado em que possa se contratar esse tipo de projeto e a digitalização ela funciona justamente no sentido também de facilitar essa agregação. Se a gente consegue fazer essa agregação no mundo digital então ela deixa um pouco de ser esse problema histórico que a gente vê em diversos fóruns. E aí aqui eu trago um pouquinho também uma perspectiva olhando o Brasil na perspectiva decenal. O plano decenal de energia ele aponta que os recursos energéticos distribuídos como um todo eles podem reduzir em até 20% o consumo potencial em 2030. tanto a autoprodução quanto a MMGD quanto a eficiência energética tem um papel muito importante nesse desenho. Se a gente olhar só para a eficiência energética elétrica nesse caso que a gente está falando a gente está falando de reduzir 4% da demanda potencial em 2030 mas para pegar aqui também aproveitar a fala do Marcel se a gente pega como ano base 2013 que é o que está lá nos desenhos da NDC a gente está falando de valores próximos a 10% entre 8% e 10% o que é um valor também bastante significativo e que isso corresponde a 32 terawatt hora num ano o que também é equivalente a uma parte brasileira de Itaipu então a gente está falando de uma coisa que realmente é um potencial muito grande e por fim eu também queria trazer dado o foco do Cetenel eu também quis trazer a importância da inovação para a eficiência energética e para isso eu trago aqui dados da InovaE que é uma plataforma que a EPE tem desenvolvido junto com outros parceiros como CGS CEPAL ANEL BNDES ANP enfim uma série de atores eu vou cometer o agafe aqui de não citar todos mas sintam-se todos homenageados nesse sentido em que a gente busca justamente identificar o que que tem sido feito em termos de investimento público e publicamente orientado no setor de energia no Brasil então lá a gente adota a mesma classificação por exemplo que a Agência Internacional de Energia adota nos estudos delas então permite a gente fazer uma comparabilidade internacional dos investimentos públicos e publicamente orientados do Brasil nas diferentes tecnologias mas como foco de interesse nosso aqui é eficiência energética eu trouxe os dados de eficiência energética que é uma categoria tecnológica e a gente olhando os dados de 2013 a 2018 a gente vê que foram investidos cerca de um bilhão de recursos de reais de recursos públicos e publicamente orientados com recursos do BNDES da FINEP do programa regulado da ANEL e também de outros investimentos então existe um investimento sustentado em pesquisa e desenvolvimento na área de eficiência energética no Brasil e aí lembrando aqui uma conversa que eu tive em off com o Marcel um pouco antes da gente entrar que por causa da eficiência às vezes é até difícil porque eficiência energética na indústria por exemplo às vezes você não vai ter lá a palavra chave eficiência energética mas muitas vezes outras questões então é um mapeamento difícil mas que é um primeiro passo que a gente tem aprimorado e eu convido todos vocês que estão nos assistindo que acessem o site da EPE vocês conseguem acessar essa plataforma e acessar todos os dados que estão lá publicamente disponíveis então a inovação em eficiência energética ela tem sido feita e há uma série de indicações o Marcel citou aqui por exemplo o Lab Procel que é um programa bastante interessante que foca nessa questão da eficiência energética e na inovação ao mesmo tempo né Marcel E eu trago também uma resolução CNPE que foi aprovada no começo desse ano que ela justamente reforça o papel da digitalização ou da transformação digital como um indutor desse aumento das inovações que pode sim beneficiar muito o setor de eficiência energética então se a gente olhar essa resolução ela dá algumas diretrizes entre elas para os programas regulados na medida do possível priorizarem temas relativos à transformação digital justamente porque enxerga-se que aí está o grande potencial para a eficiência energética nos dias de hoje e aí concluindo aqui a minha apresentação eu acho que a transição energética ela tem vai aumentar a necessidade de investimentos em inovação em todos os setores energéticos que farão parte dessa transição os recursos energéticos no Brasil eles já desempenham um papel muito relevante o histórico que o Paulo trouxe do PEL o histórico que o Marcel trouxe do Procel mostram isso e a gente tem evoluído nisso ao longo dos anos a eficiência energética ela pode e vai se aproveitar muito dessa questão da digitalização para potencializar novos modelos de negócios então há uma perspectiva bastante positiva para o mercado de eficiência energética no longo prazo derivado dessa natureza é óbvio como também foram citados aqui e são exemplos acho que o PEL e o Procel são exemplos de que os mecanismos existentes precisam ser aperfeiçoados e eles fazem isso ao longo dos anos cada ano fazendo algum tipo de melhoria enfim acho que faz parte desse processo e a gente também precisa pensar em novas soluções que também possam potencializar esse mercado considerando esse papel fundamental que a eficiência energética terá no processo de transição energética e por fim algumas ações como a resolução CNP-02 ela busca justamente alinhar esses investimentos em pesquisa e desenvolvimento e inovação que de alguma forma podem ser públicos ou publicamente orientados a uma estratégia nacional de longo prazo que é por exemplo derivada dos estudos e da estratégia definida no plano nacional de energia 2050 então eram essas as minhas considerações mais uma vez agradeço aí ao convite excelente Nacife muito obrigada as empresas que projetam e implementam o projeto de eficiência energética são chamadas de ESCOS empresas de serviço de conservação de energia então eu passo agora a palavra para o senhor Frederico Araújo que é presidente da associação brasileira das empresas de serviços de conservação de energia Abesco Olá pessoal tudo bem queria primeiro agradecer pelo convite pelo Citenel pela Nel a CPFL que fez o convite a Abesco é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho dessa visão da ZESCO sobre essa questão do mercado de eficiência energética no Brasil eu vou compartilhar aqui a tela com vocês um minuto eu queria também falar uma boa tarde boa tarde eu estou aqui no bom dia ao Paulo ao Elvira ao Marcel ao Gustavo a gente tem se encontrado bastante nesses eventos falando de eficiência energética no país e eu acredito que cada vez mais a gente tem que falar sobre isso falar sobre eficiência falar para a gente conseguir disseminar essa cultura da eficiência energética isso é fundamental para o nosso país eu tenho falado bastante sobre os potenciais eu abro sempre falando um pouco sobre o potencial de eficiência energética no nosso país algumas notícias aqui que eu colo aqui nesse slide ele traz notícias de 19 de 18 e essa realidade não mudou em nada no Brasil ela só piora ela só aumenta o desperdício em termos financeiros também a gente tem um potencial como fala aqui na indústria brasileira de 4 bilhões por ano em eficiência energética eu vi alguns comentários sobre aí comparando Itaipu a gente tem aqui esse potencial com 4 3 vezes a geração da maior usina a carvão do país ou 18% da geração Itaipu essa é uma economia ano que a gente está falando e a gente também dados da própria Besco entre 2015 e 2017 a gente teve 62 bi de perdas no Brasil de energia elétrica isso é um potencial de construir por exemplo 240 hospitais o Marcel estava falando da importância dos hospitais do investimento prioritário que a ANEL está fazendo em hospitais desse PE prioritário a gente tem um desperdício muito grande no Brasil comércio e serviço a gente tem um potencial de economia de 2.4 bilhões isso também dados de 2018 a gente atualizar esse valor para hoje com a inflação ou com as correções de energia de 2018 para cá esse é um dado de 2018 a gente chega próximo a 3 bi e alguns dados interessantes aqui retirados esses dados abaixo de um estudo feito pelo SEBEDES que é o Conselho Empresarial Brasileiro para Desenvolvimento Sustentável a gente tem na indústria cerca de 500 mil unidades com potencial de conservação de 44% em 2030 é importante falar que esse estudo ele foi feito com base no Acordo de Paris nas reduções que a gente tem que fazer até 2030 que o Brasil é signatário então falando das indústrias que foi falado bastante de competitividade da indústria a gente tem na nossa indústria para vocês terem uma ideia cerca de 20,8 milhões de motores que estão instalados no Parque Industrial Brasileiro sendo que aproximadamente 11,6 milhões desses motores tem idade maior ou igual a 19 anos e deste 4,45 milhões tem potência entre 0,16 e 500 cavalos tem um retorno sobre um investimento menor do que 2 anos ou seja a gente tem um parque industrial brasileiro muito antigo um parque industrial que a gente está falando de 19 anos desses motores mas a gente não tem uma substituição na nossa indústria a média de vida da nossa indústria então são cerca de 16 anos 15,16 anos contrapartida a Alemanha cerca de 4 anos que é uma renovação do parque industrial então a gente tem um desperdício muito grande comprovado por esses números esses números são da WEG então e aqui a outra questão que a nossa intensidade energética da indústria brasileira se mantém estável nos últimos 30 anos ou seja quer dizer que a nossa indústria não tem crescido muito nos últimos 30 anos a gente tem também potencial no residencial nos consumidores residenciais de 29% até 2030 nesses 66 milhões de consumidores e comercial de 5,5 milhões outros dados que eu tenho falado sobre isso em todos os eventos que eu participo é que o Brasil ele está em 37ª posição entre as 110 países com a energia mais cara do mundo ou seja nossa energia aqui infelizmente é muito cara não estou falando que não é uma crítica ao sistema de distribuição brasileira a gente sabe que tem um peso de carga tributária muito grande nesse custo da energia para o consumidor final o ICMS por exemplo é um grande custo dentro dessa composição da nossa tarifa brasileira o Brasil está na penúltima posição entre as 16 maiores economias do mundo em termos de eficiência energética frente somente do México ou seja a gente tem duas questões energia cara e desperdício associado que é um contrassenso se eu tenho uma energia cara uma das mais caras do mundo eu deveria ter aqui uma economia muito grande e isso não se valida dentro dos nossos estudos aqui e na última pesquisa divulgada pelo CCE o Brasil passou da 22ª posição para a 20ª ou seja a gente evoluiu um pouco mas por exemplo o México que é o nosso vizinho ele melhorou saindo da 19ª para a 12ª ele andou 7 casas e melhorando bastante o posicionamento dele em termos de eficiência energética e isso se reflete em competitividade ou seja o México está ficando cada vez mais competitivo com relação ao Brasil e a gente acaba perdendo indústrias para o México a gente acaba perdendo a nossa indústria ela vai para os países vizinhos onde é mais barato e a política energética no Brasil ela está muito focada em produção de energia renovável e a gente não possui por exemplo padrões compulsórios de instalações elétricas em prédios públicos e residenciais e também não possui padrões compulsórios ou indicadores mínimos de eficiência para a nossa indústria talvez isso se reflita no fato da nossa indústria estar bastante antiga bastante sucateada a política o potencial de redução de perdas não técnicas no Brasil também o furto de energia e a gente tem isso cada vez mais pesa na nossa conta e o plano decenal de energia de 29 que a EPE sempre nos brinda com estudos muito relevantes para o mercado de eficiência no Brasil ele traz alguns drives do setor de eficiência para o setor industrial por exemplo que são índices mínimos de motores e transformadores de distribuição etiquetagem de motores e bombas e transformadores um programa de eficiência energética da ANEEL e o PROCEL na indústria aqui a gente fala um pouco sobre as metas brasileiras do acordo de Paris isso traz metas para a eficiência energética que a gente tem que alcançar 10% de eficiência energética no setor elétrico até 2030 a gente tem a questão das contribuições do Brasil na emissão que a redução de 37% até 2025 e 43% das emissões até 2030 a gente tem o tamanho de mercado e velocidade de implementação e baixo custo das ações de eficiência energética então a gente tem que ter muita atenção a isso porque fazer eficiência energética como o Marcel falou que o quilowatt mais barato é o quilowatt da eficiência energética isso é uma verdade uma verdade que a gente tem que difundir isso no Brasil e o tamanho do mercado brasileiro como a gente viu ali o Carbon Trust estima um mercado entre de eficiência energética no geral não só elétrica num tamanho de mercado de 18 bi ao ano no Brasil e a gente consegue implementar soluções as empresas as ESCOS conseguem implementar soluções muito rapidamente de baixo custo com rápido payback sem uma necessidade de uma infraestrutura muito grande e licenciamentos ambientais por exemplo então é muito rápido implementar uma solução de eficiência energética a gente tem uma pressão do mercado para redução de custos de produção com a modernização da nossa indústria um fator interessante a gente está falando aqui no Citenel tanto de eficiência quanto de inovação as tecnologias a gente tem indústria 4.0 5G IoT inteligência artificial smart cities que impulsionam o mercado o Brasil tem uma série de startups focadas em eficiência energética isso a gente tem evoluído muito rápido o próprio Procel tem investido em inovação para a eficiência energética para essas startups a gente um outro fator importante que o consumo per capita do Brasil é aproximadamente um terço de países como a França e a Alemanha ou seja o Brasil ainda tem muito espaço para crescimento do consumo e crescimento do consumo tem que ser feito com eficiência e outros fatores que nós temos aqui por exemplo como ESG ESG tem impulsionado bastante a eficiência energética no Brasil vários players internacionais várias empresas internacionais que tem as suas filiais aqui no Brasil ou mesmo empresas brasileiras que exportam para empresas nos Estados Unidos ou na Europa estão buscando se adequar as melhores práticas de ESG e o E ou o A do ESG que é o ambiental ou environmental ele está muito ligado a renováveis e eficiência energética então a gente tem esse fator que alavanca a eficiência energética as ODS da ONU o Sustainable Development Goals da ONU traz a eficiência energética traz como eu faço a gestão da minha energia como fator importante a Cor de Paris que eu já mencionei a energia eficiente as questões das certificações que o Procel traz isso é bastante importante essa evolução que o Marcelo nos colocou aqui que está vindo o selo ouro a gente precisa evoluir cada vez mais nisso nos nossos aparelhos nas nossas geladeiras nos ar-condicionados e a ISO 500001 que ainda é pouco difundida no Brasil a gente está tendo uma evolução dessa questão da gestão da energia no Brasil não só com as startups mas também com o governo tomando algumas medidas tem uma licitação que está aberta agora da esplanada dos ministérios para gestão de energia com telemetria de dados criando os KPIs de energia só assim a gente vai conseguir fazer uma eficiência energética mais madura no Brasil mais profissional é medir a gente hoje não tem medição no Brasil espalhada nos nossos parques industriais nas nossas cidades então por isso que a indústria 4.0 é relevante para a gestão de energia o 5G vai vir impulsionar isso e a questão das smart cities também aqui eu trago um cenário a gente estava falando hoje nesse momento nosso aqui no Centenel nós estamos falando um pouco da questão do programa de eficiência energética aqui nesse slide eu trago um pouco do histórico legislativo no Brasil em termos de eficiência energética como um todo você tem o Procelte você tem o Procelte edificações mas eu queria falar um pouco aqui da lei 991 de 2000 e do programa de eficiência energética do PE da ANEL que em 2020 a gente teve a MP 998 que convalidou na lei 14.120 que alterou o repasso dos recursos da eficiência energética do Brasil 30% dos recursos correntes estão sendo transferidos para a CDR bem como todo o valor não investido no PE e no PID até 1º de setembro de 2020 ele foi transferido para a CDR para a questão da para reduzir as tarifas no Brasil então a gente teve essa ação que ela retirou bastante recursos da eficiência energética no Brasil num momento que a gente na verdade precisava bastante ao contrário do aumento dos investimentos em eficiência energética no Brasil a gente tem em 2020 1º de setembro essa MP que reduz todo um valor que ainda não havia sido investido acima de 1 bilhão de reais e hoje tira 30% das verbas isso reduziu bastante os investimentos nos próximos anos isso vai até 2025 a gente vai ter essas reduções como aqui a gente traz alguns trechos da MP e da lei 14.120 essa MP teve uma mudança foi o texto original da MP ele poderia ele trazia a possibilidade de levar até 70% da verba e foi feito um trabalho junto ao legislativo uma conscientização que a gente conseguiu limitar isso a 30% não a 70% e isso garantiu ainda recursos mas como eu estava falando a gente teve 1º de setembro de 2020 essa MP que ela convalidou em 2021 na lei 14.120 no momento onde a gente já sabia que vinha uma crise energética no Brasil então a gente tira recursos caros à eficiência energética importantes à eficiência energética no momento onde a gente mais precisava dela e para transferir para a modicidade tarifária para a conta CDE e qual o efeito dessa transferência efetiva para o nosso país o uso de uma verba de alguns bilhões e é importante dizer que não só da eficiência energética foi do P&D o Citenel trata de inovação e trata de eficiência nós retiramos recursos do Brasil importantes para a eficiência energética e recursos importantes para a inovação do nosso país as duas vertentes foram comprometidas onde a gente precisa cada vez mais de criar perenidade das ações de eficiência energética mais cultura da eficiência energética no Brasil a gente tira verbas e do outro lado na parte de inovação onde nós precisamos de melhorar as nossas estruturas de desenvolvimento de tecnologias aplicadas na prática nas startups por exemplo que o programa de P&D na NEL está mudando um pouco para isso um olhar mais para o produto final para a última fase do estágio de inovação do ciclo de inovação a gente fazer os protótipos nos produtos a gente precisava aumentar isso para tirar uma dependência da nossa de importar produtos de tecnologia por exemplo produtos tecnológicos para o Brasil e onde a gente tem aqui no Brasil um potencial enorme cabeças pensantes aqui que estão indo embora por falta de investimento em pesquisa no Brasil a gente retira esses recursos e perde o Brasil perde bastante nisso então uma grande discussão que a gente tem que colocar tem que endereçar é quais são os efeitos efetivos da migração das verbas para o CD eu digo muito a gente tem às vezes uma visão a curtíssimo prazo a curtíssimo prazo e mesmo a curtíssimo prazo deu certo isso teve uma redução tarifária importante para o nosso país ou não ou a gente desperdiçou a oportunidade de fazer mais eficiência energética mais movimentos prioritários por exemplo projetos prioritários como dos hospitais demonstrados pelo Paulo por que não fazer um projeto prioritário com esses recursos para iluminação pública no Brasil que é bastante importante traz um resultado no horário de ponta no atual horário de ponta do Brasil e a redução é bastante relevante a gente tem cidades que chegam a 70% dependendo de como está seu parque como está a adequação do seu parque importante falar que essa redução do percentual do PE também a gente teve agora dois projetos de lei de autoria do deputado Bibo Nunes que isso está tramitando a gente tem um projeto de lei que é o 3.324 ou 3.324 que eu trago aqui na tela para todos verem que ele propõe um aumento ou uma continuidade da aplicação de 0,5% da receita operacional líquida das distribuidoras no programa de eficiência energética que eu não sei se todos sabem em 2023 tem uma redução desse percentual aplicado a eficiência energética no nosso país e o programa ele reduz em 2023 e continua reduzido para frente isso devido a uma questão legal que já estava definido antes não é a MP que faz isso e mesmo com a redução a MP ainda tira 30% desse valor corrente então a gente tem duas reduções a partir de 2023 a redução trazida pela própria lei que regula isso e a gente tem uma segunda que foi da MP 998 a lei 14.120 então a gente tem um impacto agora em 2023 no programa bem grande em termos de redução de valores aplicados e o deputado Bibo Nunes com o apoio de uma série de associações tem feito esse trabalho de propor tanto essa PL a 3224 que tem a nota técnica número 34 que eu trago aqui para vocês do Ministério de Minas e Energia que ela apoia a manutenção do 0,5% na linha do tempo então é importante aqui nesse highlight que eu fiz aqui ler aqui o MME fala verifica-se portanto que o investimento tem eficiência configura uma ação estratégica e de baixo nível de investimento para estimular a recuperação da economia pós-crise com grande potencial de criação de empregos sendo também importante estratégia de enfrentamento aos cenários de escassez hídrica e consequente crise energética e a conclusão é que ele manifesta favorável a PL 3-3-2-4 e a gente tem agora a PL 3-4-4-7 também de autoria do Bibo Nunes do senhor deputado Bibo Nunes que ela busca parar o repasse para a CDE a partir de 22 que encerrasse esse repasse agora em 31 de dezembro de 2021 e retornasse os 30% os 30% que está indo para a CDE que ele retorne para a aplicação em eficiência energética justamente por todos esses fatores que é um fator estratégico cria empregos ele melhora o enfrentamento ao cenário de escassez hídrica e ele traz a eficiência energética traz uma recuperação econômica no Brasil mas infelizmente a PL 11.247 de 2018 do deputado do senador Fernando Collor ela junta várias PLs várias PLs relacionadas a política energética nacional e junta isso tudo e a gente tem um grande receio que a PL 3324 e a PL 3447 caia no esquecimento dentro da Câmara dos Deputados depois no Senado a gente tem que desmembrar isso fazendo o trabalho de ANEEL MMR as associações o legislativo para tirar essa junção que essa PL se misturou a várias outras lá dentro para que a gente dê a importância devida a PL 3324 e a PL 3447 colocando a eficiência energética e a o PID pesquisa de desenvolvimento ao nível estratégico que a gente entende que tem no país e para finalizar quais são os desafios para eficiência energética eu acho que é a cultura da ineficiência que tem no Brasil o PROCEL o Marcel no PROCEL sempre bate nisso a gente tem que ter um reforço da educação e da cultura da eficiência energética e por exemplo as Olimpíadas da ANEL para eficiência energética foram bastante relevantes para a gente difundir um pouco mais isso mas estamos longe disso estamos longe de ter uma cultura sólida um baixo nível de conhecimento de eficiência energética pouca adesão do mercado a novas tecnologias sucateamento da nossa indústria nacional falta de uma política industrial talvez a gente podia ter uma política industrial ligada a uma política de eficiência energética com investimentos na nossa indústria deixando a nossa indústria mais moderna competitiva e que desperdiça menos ou seja faz mais com menos um modelo de negócio a gente como o Gustavo falou o modelo de negócios estruturas financeiras o modelo de contratos e garantias a gente precisa fortalecer isso no Brasil trazer mais dinheiro privado mas como o Marcel falou precisamos de ter uma política pública por trás disso o mercado financeiro produtos financeiros a gente tem produtos financeiros para GD no Brasil e poucos produtos financeiros ou quase nenhum para eficiência energética então temos que ter os bancos olhando para isso e falta de padrões obrigatórios compulsórios de eficiência energética para indústria comércio serviços edificações isso talvez seria uma solução para essa questão dos produtos financeiros se a gente tem padrões obrigatórios a gente tem investimentos obrigatórios e isso faria com que a gente tornasse mais competitivo isso é um ciclo virtuoso se a gente tem padrões compulsórios de eficiência energética isso não deveria significar mais um peso para o empresário mas sim uma vantagem para o empresário porque ele vai fazer mais com menos e é isso que eu queria dizer obrigado Obrigada Frederico muito importante as suas colocações realmente são vários alertas e desafios para o setor nosso tempo não está muito longo vamos otimizar aqui eu tenho umas perguntas mas eu vou selecionar uma que casa com o que você apresentou agora que é um desafio no financiamento de ações de eficiência energética essa pergunta eu quero fazer tanto para o Marcel quanto para o Nassif quanto para você Frederico considerando que o financiamento de ações de eficiência energética ainda é um dos maiores gargalos para esse mercado vocês acreditam que o fundo garantidor de energia será um divisor de águas e vocês têm ideias e sugestões de outras ferramentas que pudessem também vencer esse desafio primeiro com o Marcel por favor obrigado Elvira sem sombra de dúvida a gente tem muita convicção de que o FG Energia ele de fato ele traz um diferencial para o setor financeiro não só porque ele vai alavancar vai reduzir risco eu acho que tem uma série de questões aí que eu acho que a maioria já imagina que o próprio FG Energia traga mas eu acho que traz um nível ele eleva um nível de conhecimento para o setor financeiro principalmente daquilo que é eficiência energética eu acho que existe ainda uma lacuna um gap de entendimento de que eficiência energética por exemplo pode ser investimento em painel fotovoltaico num conceito mais amplo não deixa de ser mas quando a gente fala de eficiência energética no uso final a gente sabe que vai muito além disso e hoje há um desconhecimento isso é um fato isso é um fato então hoje assim o FG Energia só para para todos acho que ficarem na mesma página também ele é uma ação que é estruturada então não foi fruto obviamente só do Procel isso passou por uma discussão muito intensa da governança do Procel também mas antes de chegar nesse patamar isso foi discutido lá num ambiente que a gente chama um ambiente que é promovido hoje pelo pelo BID pela CVM né pelos aonde há uma discussão hoje muito rica de eficiência energética dentro do setor financeiro onde o BNDES também participa nós participamos a EPE também está lá presente então assim todos os agentes a própria Besco a Brad enfim tem ali uma uma riqueza muito grande ali começou a nascer o FG Energia dentro de uma necessidade de se estruturar um um mecanismo que a gente ainda não entendia muito bem como é que ia acontecer e aí a discussão foi evoluindo e hoje quando a gente tem o FG Energia aprovado já praticamente materializado o BNDES vai ser o agente operador desse recurso o Procel vai repassar 40 milhões que vai ficar disponível em garantia só que tem uma etapa agora que é muito importante que ela vai ocorrer está ocorrendo nesse momento e ela deve durar mais ou menos até fevereiro desse ano que é de conscientização de mostrar para os agentes financeiros que vão que hoje ofertam crédito para esse mercado de eficiência energética e que vão acessar esse programa de garantia então ali o que está envolvido a gente discutiu com o BNDES um formulário onde a gente define os parâmetros daquilo que do tipo de projeto que pode acessar esse serviço de garantia então isso vai trazer um nível de conhecimento para esse setor que hoje talvez esteja mais atento a projetos de geração distribuída por exemplo que ele pode investir além e com baixo risco então assim eu acho que o ganho do FG Energia ele vai muito além do recurso lembrando também que essa iniciativa o recurso do Procel ele é um piloto apesar de ser um recurso aparentemente elevado a gente sabe que o mercado é muito maior que isso e a ideia a estratégia que já está pré-definida é que o próprio BNDES ele vai buscar apoio de outros agentes inclusive de agentes internacionais estrangeiros para captar ainda mais recursos para que esse programa de garantias ele aumente quem sabe um dia ele não chegue até próximo de outros programas como o próprio FGI a gente sabe que tem vários fundos que já investem em garantia então é um mecanismo muito promissor que ele tende a crescer muito e que ele vai trazer um nível de percepção do que é eficiência energética num país muito maior do que de fato é hoje Nacife eu vou complementar bem rapidamente eu concordo integralmente com o que o Marcel colocou eu acho que o fundo como um todo ele ajuda a endereçar um problema histórico em termos de financiabilidade e eficiência energética que é a dificuldade que os bancos tinham em interpretar a economia de energia e aceitar ela como uma garantia real para a financiabilidade do projeto e com isso operacionalizando isso rodando a expectativa é de que primeiro os bancos passem a conhecer muito melhor os projetos de eficiência e passem até eventualmente pensar em novos modelos que eles podem usar para financiar dado que eles já conheço eu sei quais são os parâmetros quais são o que esse tipo de projeto acontece como ele acontece então vai possibilitar aos bancos também ter essa expertise um pouco mais técnica que às vezes dificulta a operação financeira então assim como o Marcel sou bastante otimista e acho que tem um potencial muito grande não só dentro do fundo como depois para a financiabilidade de projetos de eficiência energética de uma forma geral Tá ótimo Frederico Eu também concordo com o Marcel acho que o fundo o FGE ele é uma é um grande salto para a gente melhorar esse financiamento dos projetos do Brasil a Bespo fez um trabalho muito próximo com a Procel e junto ao BNDES discutindo com vários bancos e a gente entendeu que o FGE ele vai trazer um pouco mais de segurança para esses investimentos dos bancos privados nesse setor inclusive na última reunião com o BNDES que a gente deve ter feito aí umas três semanas atrás nós discutimos justamente ampliar não só para os bancos de varejo mas para os fundos de investimento verde vamos chamar assim os fundos que estão sendo criados para iniciativas verdes tanto de geração quanto de eficiência energética a gente conseguir trazer essa segurança para os fundos de investimento que vão financiar esses projetos esses fundos muitas vezes eles têm um dinheiro um pouco mais caro para as ESCOS e para os consumidores finais no final do dia para as empresas e o FGE traz aí uma redução dessas taxas pela redução do risco associado então esse é um grande salto para o país já em termos de trazer uma estrutura que melhora o financiamento para a eficiência energética no Brasil mas ainda a gente tem algumas dificuldades é importante a gente olhar para os desafios que tem no setor os desafios que tem é ter mais players mais bancos mais fundos de investimento compreendendo a eficiência energética e conseguindo fazer liberar recursos próprios para a eficiência energética no Brasil eu acredito que quando se pensa em geração distribuída é um pensamento muito talvez mais simples porque eu penso no que está gerando e transformo isso em dinheiro é kilowatt hora ou kilowatt pico é em dinheiro ponto quando a gente pensa em eficiência energética é o que eu tenho que tirar de consumo de demanda e transformar isso em dinheiro então muda um pouco um lado é produção de recursos a outra eu estou evitando desperdício então acho que a gente precisa melhorar um pouco essas estruturas financeiras as estruturas contratuais e principalmente o entendimento como eu meço como eu mensuro os resultados de um projeto de eficiência energética isso a nível dos bancos a nível do setor financeiro no Brasil em regra geral porque em nível por exemplo das ESCOS da relação das ESCOS com seus clientes isso hoje as ESCOS já tem uma competência enorme para demonstrar esses resultados e para mostrar que os resultados são perenes e suficientes para trazer ganhos às operações Obrigada Frederico agora para finalizar vou pedir aqui para o Paulo falar sobre o legado desses 20 anos do programa de eficiência energética Obrigado pela pergunta Elvira é muito importante destacar que além das ações de eficiência energética que foram executadas com redução do consumo de energia elétrica a gente tem que deixar que a cultura da inovação dentro do âmbito do programa de eficiência energética ela foi conseguida com os projetos educacionais realizados ao longo desse tempo então foram diversos projetos diversas empresas capacitar professores alunos além da consciência juntamente com o Procel de uso de equipamentos eficientes então tem uma cultura é lógico tem ainda muito que se vai ter feito ao longo dos próximos anos eu acho que o Citenel ele está aqui para discutir o que a gente precisa para aprimorar quais são os desafios para os próximos anos como o próprio Federico colocou da BIS que a gente tem muitos desafios no nome do programa de eficiência energética da ANEL e o mensagem que eu deixo é o seguinte é a eficiência energética como recurso energético distribuído no planejamento energético do país eu acho que essa mudança de cultura ela vai acontecer ao longo dos anos eu acho que já começou está muito forte então a eficiência energética vai ser um recurso energético considerado distribuído considerado na matriz energética brasileira e para isso a gente tem que aprimorar tanto o programa de eficiência energética como as demais políticas públicas relacionadas à eficiência energética então esse é meu recado para você muito obrigado Paulo bom encerrando essa mesa eu gostaria de agradecer de em nome da ANEL agradecer a todos que contribuíram para a realização desse evento em especial a CPFL que foi anfitriã desse ano e promoveu um evento com muita qualidade com total adaptação à nossa situação de pandemia que vivemos e informar a todos que os conteúdos das apresentações ficarão disponíveis online obrigada nós agradecemos Elvira pela moderação realizada neste painel todos que também aqui participaram Paulo Luciano Marcel Siqueira Gustavo Nassif e o Frederico que esteve online conosco and Natal para que a